Longe de tudo, na continuação Rap, hip hop, uma nova canção Artista de peso, sinto flow, sensação Caminhando sobre trevas, na escuridão Rima quente, pá, já tô no pente Sou periferia com toda minha gente Rima quente, pá, já tô no pente Sou periferia com toda minha gente Longe de tudo, na continuação Rap, hip hop, uma nova canção Artista de peso, sinto flow, sensação Caminhando sobre trevas, na escuridão Rima quente, pá, já tô no pente Sou periferia com toda minha gente Rima quente, pá, já tô no pente Sou periferia com toda minha gente Longe de tudo, na continuação Rap, hip hop, uma nova canção Artista de peso, sou o pente MC Sprinter, pá, compreender